Música 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 Patos de Minas acaba de ganhar uma loja especializada em ar-condicionado, em projeto de refrigeração. A Macaú para ar-condicionado abrindo sua loja aqui em Patos de Minas. A partir de hoje, na noite de hoje, acontecendo a inauguração com um coquetel aqui para os convidados. E o Wesley está aqui falando para a gente, o Wesley Júnior, que é o proprietário da empresa, falando aqui para a gente, o Wesley, feliz em enxergar a Patos de Minas. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Feliz demais da conta, né? O Macaú para ar-condicionado este ano completando nove anos de história em patrocínio e agora abrindo a filial em Patos de Minas, né? A também é todo Patense e toda região. Pode contar, pode ter certeza que Macaú para ar-condicionado veio para contribuir para você Patense, região. Hoje sim, Patos de Minas tem uma loja exclusiva em ar-condicionado, tanto residencial como comercial. Fala um pouquinho mais da loja, Wesley. O que a Macaú para ar-condicionado traz para a Patos de Minas? Hoje a Macaú para ar-condicionado traz a venda, a instalação, a manutenção, o projeto de climatização, toda linha de ar-condicionado, seja ele janela e split, piso-teto, cassete, multi-split e o sistema BRF. Muito feliz, graças a Deus, com os pés no chão, né? Agradecer a minha família, a minha esposa, a minha mãe, os meus filhos, que é a Kenny e o Wesley, abraçou a empresa com amor, com carinho. Eu viso qualidade, não quantidade. Eu sempre converso com eles, é um diálogo muito importante. Gente, tem que ter persistência. Se você quer ser alguma coisa na vida, tenha persistência. Não desista do seu sonho. Se você pensar em carol, pense no Macaú para ar-condicionado. Tenho certeza que você vai ficar bem atendido. Tenho uma dúvida, qual vai ser o ar, o modelo que vai atender você, a sua residência, a sua empresa? Ligue para a gente, entre nas nossas redes sociais, que é arroba Macaú para ar-condicionado, a Patos de Minas. Venha congelar nossa loja, venha tomar um café conosco, conhecer um pouco mais da nossa história. Eu tenho certeza que você vai ser bem atendido e não vai mais passar carol. Eu tenho certeza que você vai ser bem atendido e não vai mais passar carol.